Música Oi, oi, oi pessoal, daqui é o Martinez para mais um vídeo Bem pessoal, no vídeo de hoje vou-vos trazer aqui Age of Mythology, ok pessoal? E bem, bora lá então, no último episódio ficámos aqui a invadir Troia, ok? E é onde a gente está, temos que destruir ainda um forte, ok? Temos duas fortalezas destruídas, falta-nos uma, por isso bora lá então, continuar Música 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 O que é isso? 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 Gigi! Gigi! Gigi, madafuckers! O que é isso? O que é isso? A volta à Atlantis. Foi uma desfile de curar pirata, mas preciso voltar para casa. Bem, pirata não é. Você precisa preparar seus boatos. Você não acha que eles conseguem fazer a Atlantis? Não. Tem um porto bem longe daqui. Iaklos. Estou voando lá. Eu estou voando lá. Eu posso mostrar o caminho? E pegue alguém para trabalhar nas suas barcas. E ele se torna entre as árvores. E é maior do que as árvores. E a sua voz, por toda a árvore, é fechada para desfile. O que é isso, Kemsit? Kemos se tornou, senhor. Ele perdeu o trident. Ele diz que o Atlanteu foi derrotado por Troy. A batalha não durará muito tempo depois de ele se reunir os Grãs. A siege de Troy já está terminada. Seus ainda pode interferir. Você me perguntou, Kemsit? Não, não. Tudo está exatamente como você disse. A fortuna, o Tônel, Troy... Giants e o genie, multiplexes de wing e de eye, cuja forte obediência, derrotou o céu. Send Kemsit. Eu quero falar com ele. Sim, general. O que é que vai acontecer aqui? Mas, pelo a vez, já estão vendo mais bandidos. Não sei. Mas, pronto. Vamos lá ver então o que é que vai acontecer. Isso não parece bom. O que aconteceu? Corre! Mais bandidos! Bandidos! Não, você velho. Nós somos sua própria armada. Nós voltamos de Troia. Graças, Seus. Os soldados voltaram. Sim. Agora, o que aconteceu aqui? Quando o se reunione para o Troia, o bandidos atacaram a cidade. Eles cortaram nossos homens as linhas. Chiron, também. Quem é Chiron? Ele melhora aaları dos oros. Ele disse que um hero é veneno de nos salvar. Isso não solta minha mente. Talvez algo devemos encontrar ele. Vi ver o que ele conhece sobre isso. O que é? Para chegar aos hostages, eu sugere-lhe a rua West. Que criaturas são esses? O que oi? 통ame O que é isto aqui mano? Mais uma cobra Nós estamos rescuados Centaurs, onde está o jovem conhecido como Chiron? Chiron está sendo levado na fortuna de bandidos no Acropolis Você tem que retornar a cidade antes de tentar rescuá-lo Help! Rulume Talos Isto Temos que recapturar a cidade Não Isto Rulume Isbolín Talos 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 Não Isto Não Isto Isto O que aconteceu por aqui? Os bandidos destruíram quase tudo Não quase tudo Se nós movemos rapidamente, podemos preventá-los de destruir bairros que podemos usar para lutar Atenção 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 Isso é mal. Está aqui isto. Está aqui isto. Uiuiuiuiu. Que isto? Isto é merda mano. O que era que vemos? Está aqui esta merda aqui. Estas vibras aqui. E um escorpião mano. Está aqui estes gajos. Vamos embora. Vamos embora para fazer uma delas. Vamos ver os caranguejos agora. Está aqui. O centro da cidade foi capturado. Agora podemos usar estes edificios. Tudo meu? Muito bom. O que é isso? 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 Está aqui. O que é aquela merda ali, pá? Lege, Orthos. Bora pra aqui. Etymos. Kalos. Izvoli. Gullumer. Então, pá, então tá como burro aqui? Não. Gullumer. Isto agora é assim, é tudo dele. Kalos. Izvoli. Bora, mata estes gajos, pá. Mas é que isto é tudo dele, pô carasso. É o que as pessoas que estão fazendo? Lege. Izvoli. Kalos. Etymos. Izvoli. O que é isto? Não. Isto. Não. Isto é deles. Rula-me! Isto! Está aqui este gajo! Rula-me! Isto! Neste os gajos do meu mestre é maior de todas! Mal está! Rula-me! 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 Isto! 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 Matinめ! Rostogmalis! Bom! Nós nos reaproveitamos tudo que o Acropolis! Calout! Legenda! A-Lut! A-Lut! Aham! Ou... Isto agora é certo! É de longe! Tem mais alguém? Temos uma armada forte para cegar este Acrópolis. Para aqui para cima, para aqui para cima, Matinas, para aqui para cima. O que é aquilo ali, meu? Que anda forte, mano. É que estás a não proteger, meu? Aqui já é o outro. Bora, Matinas. Eu tenho estudo para azeite. Agora, vai lá. Que merda! Não, 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 não. Não, não, não. Ele está voando. Leite. Vula-me. Estou a desempurpar-os, se eu não consegui mais. Na boa, bora! Destruí esta merda aqui! Bora! Ok, estou desima deles, pá! Etymos! Ambora! Parti esta merda toda para azeite! Ah, acho que esta merda toda! Ele é bonita! Mas são os gás, pá! Bora! Destruí os gás, pá! Que meia! E é uma hidra! E é com 3 cabeças! E é uma hidra... Com 3 cabeças... E o que caraca? Calos! Jesus... O que é isto? Espera, não tinha mais homens aqui? Não Prostagma! Bora, vocês venham para aqui Vullam-me Next Calos! Ele está voando! Eu estou gastando tudo... É isso e aquilo Bora para aqui Bora, ataquem aquela merda Ataquem aquilo Lá em cima As suas temperas são todas para azeite Arcanatos Já está Eu tenho esperado o seu vencedor Vou botar uma vaca GG! Toma lá! Vai pescar, meu amigo Uhuuu! Come on Ah, ele vai estar gastando Obrigado por virar a cidade a nós Você está bem-vindo Nós não encontramos os outros Prisioneiros, porém Os bandidos foram dirigidos por um homem chamado Kimsit Ele marchou os prisioneiros para a rua norte Os guardiãs falaram de Estão colocando-lhes para a rua AJAX Coberam as nossas tropas Nós iremos levaram que as empresas que temos nos navios E o que essas pessoas possam oferecer Bem, ele vai fazer qualquer coisa Não sei o que ele vai fazer Mas, pelos dias, ele vai tentar seguir os outros Gajos, não é? Portanto, bora lá ver o que é que vai acontecer aqui, não é pessoal? Mais notícias Opa! Esse é muito mau É muito mau as más notícias Isso não é... Chiron! Você nos deu perdido? Claro que não Eu passei essa rua muitas vezes Eu nunca vi isso antes, porém É uma construção recente As cortes das pedras não são fechadas Isso não parece que O que o seu antigo bandido vai construir Onde são os homens dos meus oklos? Dentro, talvez? Vamos descobrir Escute a área e encontre os recursos disponíveis O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? O que ele está a fazer? De enterrar o que mano? Passagem pelo mundo inferior. Permite passagem pelo mundo inferior. What? Oh meu deus o que é isto? Prostagma. Bem. Então. Madeira. Madeira. Prostagma. Dritomos. Não. Dritomos. 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 Tu o que é que tens aqui? Então olha tens comida. Prostagma. Etimi. Prostagma. Prostagma. Comida é sempre bom. Arcanthos. Etimos. Orthos. Estão a cheirar. Etimos. Isto vai vir para aqui malucos. Prostagma. Vamos para aqui. Estão a cheirar. Vem para ali malucos. Acho eu. Aqui isto não sei. Bem. O que é que eu posso fazer daqui? Existo. Pfff. Onde eu vou construir mais nada? Pois. Vou teres que por aqui. Construir homens. Aqui também. Vou construir mais uns planos. Se pá. Tem que construir aqui coisas. Pois. Não tenho. Que se mesmo assim. Vamos esperar aqui. Ok pessoal. Bem. Basicamente vou fazer o que? Oi. Já nasceu em um. Estou aqui. Etimi. Estou. Estou. Não. Espera aí. Antes disto. Vais fazer o que? Tem que precisarmos de ouro. Portanto. Mundo não é? Não. Pronto. Acho que eu estou aí. Ah. Não tenho madeira se assim. 200 de madeira. Olha lá. Apanha lá mais um quilo de madeira. Come on. Não custa nada. Vai lá. Por aqui uma torre. Aqui. Já temos quadros. Não. É. 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 Parets aqui para este lado. Ah. Vamosesehen. mau NI-Sidja. madeira madeira. Vuol. Ok. Isto é um beco assim sem saída aqui. Mais stront. parece vere assez возriido na área. Poison. Pois é. Plante de a prova. vuol dependencies. Ah. Portanto. Tu aqui, vaikey cose tr bright 1 portanto 1. aqui. Se calhar. Ah. Não dava só fônex Mas pronto, olha sem stress Agora anda cá, vais fazer aqui É isto mesmo, vais apanhar aqui ouro Vais apanhar ouro aqui E aqui, a gente tem que destruir esta merda Portanto anda cá Vais ter que construir aqui umas casinhas Ora bem, primeiro que tudo vamos construir isto A gente precisa disto, ok? Não Aqui Depois puxamos disto, disto e disto Tem aqui duas, portanto olha Não dá, aí não dá Aí afô, não dá É, já passamos o tempo, bem pessoal Ficar por aqui, já sabem que agora o próximo vídeo vai ser isto A continuação aqui, ok pessoal Vamos estar aqui A construir a nossa, digamos assim Cidade, para depois irmos atacar ali O bacanzinho que está ali Escravizar, vai diminuir o outro povo Bem, ficar por aqui, espero que tenham gostado Até a próxima a todos e tchau 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 Tchau